Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar uma tag pra vocês, tá? O nome dela, eu vou olhar aqui pro lado porque eu vou olhar aqui, tá? O nome dela é tag arco-íris, tá? Essa tag é sobre os esmaltes, ó, tá? O único que eu não tenho aqui é o amarelo, mas daí eu vou contar pra vocês como eu vou fazer. Daí, pra começar, as cores do arco-íris são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, o roxo, né? Então, eu vou começar aqui, o primeiro é o vermelho, tá? Tá? Daí, o vermelho eu vou pegar esse aqui, eu peguei os tons mais próximos que eu tinha, tá? Eu peguei esse aqui, é da Priscila, o nome é cereja, ó. Tá? Então, esse aqui tá representando a cor vermelha. Eu vou ler pra vocês aqui o que o vermelho quer dizer, tá? Ó, o vermelho, então, ele quer dizer simboliza paixão, eu tô lendo pra cá que eu tô lendo, tá, gente? Simboliza paixão, amor, coragem, também pode transmitir sentimentos de agressividade, tá? Não é o caso aqui, tá? Agora, vamos para a próxima cor. A próxima cor seria o laranja, eu também não tenho laranja. Então, eu peguei essa cor aqui, ó, que é o Colortrend Terra Vista, que é o mais próximo também que eu tenho, e eu vou ler pra vocês. Ele representa comunicação, cordialidade e prosperidade, tá? Eu achei bem legal essa tag, por isso que eu resolvi gravar. O amarelo, no caso, significa alegria, luz e jovialidade. Só que como eu não tenho esmalte amarelo, eu optei por esse rosinha aqui, ó. Ele é da Cora, Pitui, ó. Assim, ele é um rosa bem bonito, tá? Eu optei por ele, pra substituir o amarelo. É... o verde. Daí, o verde eu peguei esse aqui. Esse aqui é da... Marquette. Salute o nome dele, é um cintilante bem bonitinho. É... ele evoca sentimentos de esperança, de paz, equilíbrio e confiança. Tá? Bem legal, hein? Eu tenho bastante esmalte verde. Tá? Daí, o azul eu peguei também, da Marquette, cintilante, London. Esse esmalte fica lindo nas unhas. Assim, pra quem gosta de tom escuro, ah, ele é lindo. Tá? Então, vamos... o azul aqui, ó. Ele simboliza calma mental, harmonia, autoridade e também pode transmitir sentimentos de frieza, né? E agora, o índico, a New, eu peguei esse aqui, que também era a cor mais próxima que eu tinha. Ele significa sinceridade, respeito e individualidade. E a última cor, eu peguei esse aqui, ó. Eu nem usei esse esmalte ainda, mas ele é bem bonito, eu já vi já. É... fashionista da Colortrend. Ele, ele representa o violeto, o roxo, né? Ó, vou mostrar de pertinho pra vocês. Ele transmite... É... tá relacionado à espiritualidade, tá? Então, essas aqui, ó, são as cores, né? Do... Do arco-íris, assim, que eu... Que eu escolhi, tá? E eu achei bem legal, assim, porque são esmaltes bem coloridos, né? Eu acho que ficou... Bem legal, eu gostei dessa tag. Depois eu vou gravar uma outra tag pra vocês, também relacionada aos esmaltes. Daí eu já vou mostrar todos que eu tenho. Tá bom? Então, é isso. Gostei de gravar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Também gravem aí. Se vocês quiserem, podem me marcar pra mim ver. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Vamos lá.